Olá gente, boa noite, sou a Gêmea Juliana e hoje a gente vai entrevistar as alunas da turma 05. Olá, como é seu Gêmea? Gêmea Mendes. Gêmea Mendes, o que mudou na sua vida após entrar no curso da Guarda-Mirim Municipal de Juiz da Lapa? Muitas coisas, eu acabei fazendo coisas que eu nem era capaz e estou muito feliz de estar aqui, adeus. Vamos para a próxima Gêmea, também da turma 05, fazendo o curso da Guarda-Mirim Municipal de Juiz da Lapa, a melhor da região. Olá, qual é o seu Gêmea? Gêmea Martins. Martins, o que mudou na sua vida após entrar na Guarda-Mirim Municipal de Juiz da Lapa? Mudou muitas coisas, depois que eu entrei, perdi um pouco da vergonha, mas eu continuei, mas mudou. Fiquem ligados para os próximos capítulos de Guarda-Mirim, o que mudou na sua vida? Nos dias 25 e 26 de agosto, a Guarda-Mirim Municipal de Juiz da Lapa recebeu membros da Coordenação e Guarda-Mirim de Josenópolis, inscritos no terceiro curso intensivo de formação de instrutor mirim, realizado pela Guarda-Mirim de Juiz da Lapa. O nosso canal de mídia esportiva e também a Rádio Nova Morada FM de Virgem da Lapa acompanhou de perto como funciona este lindo projeto que existe aqui na cidade de Virgem da Lapa, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com a Gêmee Moreira. Gêmee Moreira, o que mudou na sua vida depois que você entrou no curso da Guarda-Mirim? Bom, eu fiquei mais disciplinada, vi que o mundo é diferente do jeito que eu imaginava e vi as coisas de outra forma. Muito obrigada. Olá, Gêmee. Eduarda. Gêmee, Eduarda, o que mudou na sua vida depois que você entrou no curso da Guarda-Mirim? Ah, mudou bastante coisa. Vamos supor, por exemplo, eu estou me dedicando mais à escola, por causa da Guarda-Mirim, eu estou recebendo mais disciplina e, deixa eu ver, a minha mãe está me liberando mais para sair porque ela tem mais confiança comigo para eu poder sair, já que eu entrei na Guarda-Mirim. Eu estou tendo mais responsabilidade com as coisas. Muito obrigada a todos. Eu estou tendo mais responsabilidade com as coisas. Eu estou tendo mais responsabilidade com as coisas.